Música Novinha da Tchequinha, novinha do anão Joga a bicicleta que eu jogo meu pau Joga a bicicleta que eu jogo meu pau Taca, 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 pica na novinha Tá chupa, chupa, chupa filha da puta Eu me amarro na novinha Aquela que é rapazinha Aquela que é gerosinha E pra ainda não acreditar As novinha passa mal Pau na buceta, 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 buceta no pau Pau na buceta, 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 buceta no pau Pau na novinha da tchequinha Joga bisenta que eu jogo meu pau Taca, 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 pica na novinha Vou botar ela pra mamar Tá chupa, chupa, chupando, tá chupando, tá chupando tudo Chupa, chupa, chupa filha da puta Eu me amarro na novinha Aquela que é rapazinha Aquela que é gerosinha Se tu ainda não acreditar A novinha passa mal Pau na buceta, 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 buceta Não vai, não vai, não vai, não vai, é um trem Fica